Ela nos leva a refletir porque os caminhos que nos fazem chegar ao topo, eles dificilmente vão ser os mesmos caminhos que vão nos manter lá. E quando a gente fala isso com grandes empresas, que estão ali há muitos anos fazendo tudo do mesmo jeito, mantendo aqueles mesmos processos, as mesmas atitudes, elas precisam entender que se elas continuarem assim, elas vão cair em algum momento. A concorrência vai vir, a mudança de hábito de consumo vai predominar. Então, se você não tiver essa visibilidade de inovar, e aí é o que a gente traz a questão da inovação. Muitas empresas, departamentos foram criados de inovação só pelo conceito de, ah, tenho aqui um departamento de inovação. Mas isso não é mais um diferencial, ela é uma questão de sobrevivência. Então, as empresas que não inovam, elas estão fadadas ao fracasso. E quando a gente fala de inovação, a gente precisa pensar de forma diferente do que é feito ano após ano. Então, eu ia até me esticar um pouco mais nisso, mas bem de forma reduzida, se a gente tiver 10 homens brancos formados no ITA, na Fundação Getúlio Vargas, numa sala, talvez para fazer um cálculo de uma ponte, alguma coisa, não é o melhor caminho, mas pode até ser que funcione. Mas se a gente pensar realmente no mundo melhor, se a gente pensar no futuro das empresas, a gente não pode mais por esse caminho. Então, um dos pilares que a gente fala sobre a diversidade, tem que ser avaliado não só por uma questão de igualdade, que já, por si só, já seria motivo suficiente, mas para as empresas. E aí, ontem, quando a Rachel falou sobre isso, fez uma pergunta muito interessante sobre isso, a gente tem 100 soluções inovadoras, a gente precisa ter pessoas com ideias diferentes, com vivências diferentes, com diferentes condições sociais, étnicas, então, é questão também, quando a gente fala para as empresas, de sobrevivência, essa questão de pensar em diversidade.